Hoje eu resolvi estar aqui, no frio, falando com vocês. Vocês sabem que eu sou uma pessoa assim, da internet. Eu vivo na internet. A única realidade que vocês conhecem de mim é através da internet. Isso é muito estranho. E pensar que as pessoas criaram todo o imaginário sobre mim, não que eu seja famosa ou nada disso, mas ao mesmo passo que muita gente que a gente conhece, a gente só tem o imaginário do que elas representam na internet, na vida real, não. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Como sempre, eu começo um assunto que não é nem isso que é o ponto. O ponto é, vi uma postagem muito interessante no arroba quebrando o tabu. Oi, querida, tá ouvindo? O tabu quebrou, o tabu quebrou, o tabu quebrou. Ah, barra de pouca. Agora eles estão com reposicionamento de imagem, tá bem diferente quebrando o tabu do que era. E eles fizeram um post muito interessante, que eu vou ler aqui. É uma matéria, né, feita aqui num carrosselzinho, que é sobre as primeiras crianças da internet cresceram. Como você se sentiria se milhões de pessoas tivessem assistido aos momentos mais constrangedores da sua infância? Eu fiquei bem assim, só por essa chamada eu já fiquei assim pensando, mano, o que teria sido de mim se eu tivesse nascido numa era de redes sociais igual as pessoas estão nascendo agora? E acredito que meus pais não iam me expor igual, sei lá, os filhos da Virgínia, o filho da Vitube e tal. Também não sei se eu consigo dar um contexto sobre eu achar isso certo ou isso errado. Se é que existe um certo ou errado, né? Mas daí vamos ler a matéria aqui pra gente desenvolver mais o assunto, ó. Há mais ou menos duas décadas, os registros da nossa infância e início da adolescência ficavam guardados nos álbuns da família e fitas VHS. O máximo nível de exposição acontecia quando sua mãe pegava aquela caixa empoeirada pra mostrar as visitas. Mas as redes sociais, sempre elas, mudaram drasticamente essa realidade. Ai, meu Deus, que lacração, que novidade, novidade nenhuma, né? Só que às vezes eu acho que a gente não para pra pensar no impacto que isso tem nas gerações futuras, mas também é aquilo. Às vezes eu gosto de pensar também, antes de eu ler o pensamento das outras pessoas aqui, que a gente fica nessa assim, nossa, era tão diferente na nossa época, era mais saudável, era isso, era aquilo. Será mesmo? Será que crescer numa era de exposição nas redes sociais é de todo maléfico? Eu sei que tem uns lados negativos, mas eu acredito que também tenha muitos lados positivos, que a gente nunca tá disposto a falar, né? A gente só quer criticar e criticar e criticar. Eu vou dar meus argumentos aqui, mas além de tudo, meu argumento maior é é como as coisas são agora. Isso coloca a gente... Tem que colocar o pé no chão. Dá pra evitar? Dá pra ser menos? Dá. Mas dá pra não ser assim? Eu acredito que não. Eu acho que é fugir muito da realidade, do contexto, pelo menos do nosso país, né? Porque aqui a gente tem essa cultura da exposição por fotos e blá, 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 blá. Vamos ver o que a matéria fala. Especialmente após 2006, com o boom do Facebook, ficou extremamente fácil compartilhar os momentos engraçadinhos dos bebês e crianças com amigos, família e outras centenas de pessoas que formam a sua rende. O sharenting, termo que une share com parenting, que se refere a pais que compartilham fotos, vídeos e informação de seus filhos nas redes sociais, se tornou algo natural. É, mas nem todo mundo torna isso. Eu acredito que as pessoas exponham bastante as crianças, só que não é legal a gente pensar no que os influenciadores fazem, porque são pessoas que estão fora da média, são pessoas que realmente têm um comportamento estranho na internet. Mas eu acho que no nível pessoal, você postar ali para os seus familiares o álbum do seu filho, isso e aquilo, não é normal e natural? E mais, eu acredito que isso também, à medida que a criança vai crescendo, que ela se vê, que ela aprende a fazer uma dancinha, que ela aprende a falar com uma câmera, é de todo negativo? Eu entendo que a exposição seja negativa, porque as fotos dessas crianças podem parar só Deus sabe lá onde, né? Mas também não constrói um pouco da autoestima, não constrói uma rede de afeto, mas se bem que uma autoestima baseada em likes e visualizações, mas nem sempre é sobre isso, né? Às vezes é sobre você gostar de se ver, e se ver, às vezes, de uma maneira legal e positiva. Minha amiga, ela tem um filho, gente, ela tem um filho de cinco anos, e de alguma forma, ele descobriu como postar vídeos dele na internet, no YouTube. Uma amiga dele ensinou, uma amiga acho que é mais velha, dele ensinou, e do nada, minha amiga viu que na conta que eles tinham no celular, que não é nem a conta do menino, que o menino não sabe criar um e-mail, né? Ele tinha postado um monte de vídeos que ele fazia no celular, eu acho que dá pra subir um monte de uma só vez, sabe? E daí... Gente, desesperador, né? Porque acho que está na mão da criança, é desesperador. Mas, ao mesmo tempo, a relação da criança com aquilo, que eu vi, porque eu que tive que ir lá apagar os vídeos do menino, que eles nem sabiam como fazer isso no YouTube, mas a relação da criança com aquilo, era do tipo, olha que legal que eu sei fazer, olha pra mim, olha como eu estou aparecendo, olha como eu sei falar, sabe? Tipo assim, olha que legal que eu fiz, que está na internet, estar na internet é muito legal, pessoas legais estão lá. Então, eu acho que existe uma coisa de autoestima ligada a isso, que eu não vou saber elaborar além desse ponto, tá bom? Porque eu também não sou uma estudiosa. Agora, aqui a matéria fala sobre novos adultos. Em 2024, essas primeiras crianças expostas estão entrando no mercado de trabalho e enfrentando as consequências do uso das redes pelos seus responsáveis. Então, aqui o problema é os pais que expunham a criança demais, principalmente as que viralizavam e tiveram um momento de suas vidas, na maior parte das vezes, constrangedor, visto exaustivamente por milhares de pessoas. Pensar em pessoas que viraram meme, né? Tipo, seu filho virou meme e daí uma hora ele vai se tornar um adulto que cresceu. Qual o impacto que isso tem? Realmente, vira meme, eu acho que é outra coisa. Porque todo mundo riu de você. Mas não tem gente que transforma isso numa grande limonada? Enfim, sucesso BR. Um caso que exemplifica bem essa realidade é do menino do Bar Mitzvah, que teve seu vídeo cantando a paródia de uma música da banda One Direction, visto milhões de vezes. No podcast Além do Meme do jornalista Chico Felice, conta que por conta desse viral, ele já sofreu bullying, recebeu ameaças de morte e não conseguiu arrumar um emprego. Eu preciso ouvir esse podcast do Chico Felice agora. Só que daí eu penso, como que seus pais saberiam? Agora tem isso também. O que postaram lá em 2006, eu passo pano, gente. O que postaram lá nos primórdios da internet, eu passo pano. Porque naquela época não tinha como as pessoas terem a noção que a gente tem hoje de que as coisas viralizam e que isso é um grande problema, que é uma hiperexposição. Você que tem filho, você vai deixar esse comentário aqui nesse vídeo ou no YouTube ou no... não sei onde você pode comentar, porque esse daqui também vai pro áudio. você vai comentar aí se você expõe o seu filho na internet. E se você... Mas é isso. Ai, não gosto de expor. Ai, isso e aquilo. Mas é igual o jogo do tigrinho, gente. Vocês falam assim, é errado, é errado fazer. Mas sempre que aparece um comentário assim, ah tá, mas se der cem mil reais na sua mão, você não faria o tigrinho? Se seu filho começar a viralizar e for aparecer em propaganda de banco em rede nacional ao lado de Fernanda Montenegro, você não deixaria falar, não, vou expor sim, vou expor sim, pra ele ganhar ali os 500 mil dele. É muito contraditório isso, né? Então, ai, não expõe, não expõe até a segunda página. Porque se você vê que começa a viralizar, que começa a dar certo, que começa a virar um meme, que você se torna querido, e que oportunidades de você monetizar aquilo acontecem, todo mundo julga até ser com essa pessoa mesmo, né? Eu acho complicado. Eu acho que as redes sociais se tornaram uma maneira mais fácil de ser os jovens talentos de antes, sabe? Que toda mãe queria colocar o filho pra ser modelo. Porque toda mãe acha que o filho é o filho mais bonito e estiloso do mundo. Daí, elas queriam muito, queriam monetizar em cima da criança, o sonho era ter eles na propaganda da Parmalat, sabe? E aí? Claro que era um ambiente mais controlado, mas não deixa de se expor as pessoas e monetizar em cima de uma criança que não faz ideia do que tá acontecendo com ela, né? Após toda uma exposição na primeira fase da vida, é comum que esses agora adultos adotem uma postura mais reservada e cautelosa com as redes sociais, podendo até ficar paranoicos com certas interações, como qualquer criador de conteúdo que fica completamente louco da cabeça, né? Ninguém é normal quando tem uma vida exposta na internet. E se fosse você? Socialmente, normalizamos o compartilhamento de informações e imagens de crianças que nunca faríamos com adultos. Imagine se, por exemplo, alguém gravasse você brigando com a sua irmã, postasse nas redes sociais e esse mico chegasse a milhões de pessoas sem o seu consentimento. Será que as pessoas acham ruim mesmo? Não é isso que... Quer dizer, eu acho que no... Não sei. Não sei se as pessoas... Eu, sinceramente, acredito que as pessoas não acham tão ruim viralizar. acho que a grande maioria das pessoas teriam um susto à primeira vista, mas depois elas tentariam monetizar. Eu acho que é isso. Eu acho que o capital venceu. A louca. Abraço virtual. Mesmo para os que estão cientes de todas as problemáticas em torno do assunto, pode ser difícil parar de postar. Isso porque, além da alegria em compartilhar a evolução dos filhos com quem se ama, as curtidas e comentários funcionam como um reforço positivo aos pais, cujo trabalho em grande parte parece invisível. Por isso, não há um caminho certo ou errado. O importante é a reflexão. Viu? Chegamos no final que eles concordam comigo. Não há um caminho certo ou errado. Mas pra onde a gente está indo, né? Sabe o que eu acho que devia ser regulamentado mesmo? Primeiro que eu acho que a exposição de crianças é algo bem perigoso porque as pessoas não têm noção de que uma foto engraçadinha do seu filho pode parar em grupos e pode parar em stalkers. Claro que é raro, né? Mas isso pode acontecer e é muito, muito bizarro e perigoso. Mas eu acho que as pessoas podem expor... Na verdade, eu acho que não expor é muito estranho. É muito estranho não expor. Tipo, até um... Quando você vê um adulto que não tem redes sociais, você pensa, ok, mas se ele não tem nada na data, não tem nenhum traço virtual de alguém, sei lá, até uns 60 anos, já é normal que as pessoas tenham um Facebook, que elas tenham tido um Orkut, que elas sabem... Não estou falando da sua avó que tem 80 anos, mas às vezes até para a avó o povo faz, né? As páginas. É muito você se descolar da realidade. A questão é até que ponto você vai expor essas crianças? O que você quer com essa exposição? Se é para ela viralizar? Se é para todo mundo ver? Se é para você manter seu perfil fechado e só sua família ver? Quais são os limites disso tudo? Existem limites? O que que a criança... Daí a gente fica pensando, nossa, você vai expor essa criança quando ela crescer, ela vai detestar. Mas imagina ela crescer, ela ser uma das únicas crianças que ela não tem um vídeo de quando ela era criança, que ela não tem nada. Eu cresci tendo só um álbum de fotos meu de quando eu era criança. meu irmão tem menos fotos ainda, porque ele é mais velho do que eu, né? E é muito estranho, eu queria ter tanto mais foto. E daí eu penso, hoje em dia as pessoas podem ter, claro que não publicamente, mas enfim, vocês estão acompanhando o raciocínio. E hoje em dia todo mundo pode ter, as pessoas tiram tanto as fotos e tal, e alguém não ter isso também é ruim, não é? Não sei. Não sei, porque eu nem vou ter filho, gente. Mas agora eu quero falar sobre outra coisa que está me corroendo. A Disney fez lá o evento dela anunciando os próximos filmes que eles vão ter nos próximos anos e blá, blá, blá. E um dos principais motes disso tudo é que vão ter muitas, muitas sequências. Vai ter Toy Story 5, Avatar, Avatar Fire and Ash, ou Avatar 3, né? Branca de Neve Live in Action, Live in Action, ficou ótimo. Thunder Boats, Hélio, Hélio é um filme novo, hein? O Quarteto Fantástico, Tron, olha, vai ter um novo Tron, gente, Zootopia 2, Lilio Stich, Live Action também, e Sexta-feira Muito Louca 2. Gente, o que a gente repara? Praticamente não tem nada de filme novo. E esse é um assunto que dentro de mim já tá bem desgastado, porque eu consumo muito conteúdo sobre produção cultural e tal, sou muito tagareler. Só que eu acho que a gente precisa comentar os dois lados dessa conta. Primeiro, quando eu postei lá no Twitter que eu tava assim, ai, Deus está triste com tanta sequência, foi mais um meme, tá? Porque eu gosto das sequências. É óbvio que eu quero ver Branca de Neve, que já tá tendo um monte de polêmica sobre os atores que interpretam os anões da Branca de Neve, que acabaram sendo feitos em CGI, ou melhor, em computação gráfica, que deixa creepy, 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 creepy. Horrível, horrível. É óbvio que eu quero ver como é que vai estar o resultado disso tudo. Parece que vai estar bem bonito. É óbvio que vocês sabem que eu amo Lilio Stich, né? É um filme assim, do coração, que pra mim significa muito, é muito fofinho. E eu assisti há pouco tempo Lilio Stich, pela primeira vez assisti com o Marcos, sabe? Por isso que me marcou tanto. Chorei horrores e tal. Óbvio que eu quero ver como é que vai ser o live action do Lilio Stich. Gente, como assim? Mas, ao mesmo tempo é, onde estão as novidades, né? Daí, todos os assuntos são chatos, tá bom? Tudo isso me irrita. Quem fala assim, ai, é muito ruim, só tem sequência. E quem fala assim, ai, mas quando tem sequência, vocês acham ruim? A gente quer sequência assim, e todos os assuntos são chatos nesse meio. E eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que, pelo que eu já li, pelo que eu já ouvi as pessoas comentando, isso tá muito ligado com o medo das produtoras de perder dinheiro, já que tudo vem dando muito, 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 muito errado no cinema nos últimos anos. Tanto é que Divertidamente 2 deu muito certo, que é um caso raríssimo, né? De continuações. Mas, gente, Espremer Toy Story 5, o 4 já foi ruim, sabe? Eu acho que tem um limite, e eu vi várias pessoas falando, tem um limite de que é três filmes, sabe? Mais do que isso, é meio loucura da cabeça das pessoas querem espremer. Tudo bem que a gente tem aí Velozes Furiosos 93, e tem várias franquias, Star Wars mesmo. Só que daí pega Star Wars também, gente, eu não consigo mais acompanhar, é tanta coisa. Eu gosto, eu amo, eu entendo? Já não entendo, porque você tem que assistir até a série em desenho, pra conseguir pegar o multiverso todo. Aí tá aí outra coisa irritante, eu não aguento mais multiverso, gente. Fui assistir o Wolverine, o Deadpool, ai sério, quer mais um filme de multiverso? Agora, o multiverso é uma coisa assim, fixa. Tá, entendemos que o multiverso existe, mas, vocês vão usar ele pra resolver absolutamente todos os problemas de todos os filmes? Todos os filmes agora, vai ter que ter um multiverso enfiado? Chatão, hein? Nossa, chatão. Parece que tá sendo mais do mais do mesmo. Por isso que eu acho que Barbie foi muito incrível, porque foi muito diferente de tudo que vinha sendo feito, e blá, blá, blá. Eu acho que eu esperava mais do mesmo, mas não foi mais do mesmo. Eu tô bem, bem assim, sem vontade de viver, tá bom? Eu acho que das últimas novidades no cinema, o que eu mais gostei, que virou uma trilogia, que espremeram bastante, foi a Pearl, sabe, Maxine, que, enfim, gerou aí a trilogia de filmes ali, que é muito legal mesmo. Um Lugar Silencioso, também foi interessante, embora tenha sido uma continuação, né? Daí foi mesmo. Até Twister, que eu gostei, eu vou fazer vídeo no canal ainda sobre os filmes que eu assisti, Twister eu gostei bastante, mas tipo, se bem que é bem diferente do primeiro, né? Mas ao mesmo tempo, nossa, só que eu acho que existe uma leitura de mercado, de saber que a gente tem um apego emocional com as coisas, que a gente não consegue desapegar, porque a gente é millennial. E eles usam dessa nossa nostalgia intrínseca, por uma era que não volta mais, pra que a gente gaste dinheiro ali. É muito bizarro, porque a maioria das franquias, elas se renovaram. Eu penso assim, Toy Story fez sentido pra mim quando eu era criança, quando eu fui adolescente, jovem, adulto, então acompanhou minha vida. Agora, pra ter um Toy Story 5, eu com 38 anos já teria um filho ali, gente, meu filho ia ter quantos anos? Já dá pra eu ter um filho de 18 anos. Jesus, será que alguém que me segue tem filho de 18 anos? Tipo, seu filho faz sentido Toy Story? Porque inventa outra coisa, sabe, pra criança. São poucas as, pouquíssimas, as coisas que passam de geração pra geração. Eu sei que Star Wars, eles conseguem fazer isso, porque tem os novos desenhos, porque tem o bonequinho do Baby Yoda, que você sabe que essas séries são tudo inventadas pra vender boneco, né? E, gente, eu não estou zoando, é pra vender boneco de verdade. A maior parte do lucro que vem dessas coisas, não é nem de cinema, gente, é de venda de produtinhos licenciados, é de McLanche Feliz, é dessas Tranquitana que eu tenho aqui um monte, gente, ó, eu tenho aqui da Pocahontas. Coitado, Pocahontas não deve vender nada, gente, mas eu consumo Pocahontas, tá? Se perguntarem pra você, qual que é a sua música favorita da Disney? A minha, eu acho que é Colors of the Wind, tá bom? Que é a música da Pocahontas, eu amo muito, mas o assunto não é esse. Agora, tem uma franquia que realmente passou de geração pra geração forte mesmo, é Pokémon, né? Gente, as crianças amam Pokémon ainda, eu vou em eventos, as crianças ficam loucas por Pokémon, elas jogam cards Pokémon, elas ainda jogam Pokémon Go, tá? Eu voltei a jogar Pokémon Go, gente, tô viciadinha em Pokémon Go, essa é uma coisa que eu vou falar pra você, nada a ver, eu não sei onde é que eu tô indo parar com esse assunto, gente, mas se viciem em um jogo de celular, que não seja jogo de aposta, tá bom? Mas eu percebi que eu tô passando tanto menos tempo em redes sociais, depois que eu voltei a jogar Pokémon Go, porque realmente eu pensava, nossa, mas você precisa estar andando, não, mesmo se você não estiver andando, dentro do Pokémon Go, você consegue gastar um tempo ali, vendo seus Pokémon, qual você vai evoluir, cumprindo tarefa, mandando presente pra amigo, vendo amigo, não sei o que lá, seus Pokémon que tá no ginásio, não sei o que, eu perco um tempão ali, e é um tempo perdido? É uma procrastinação? É, mas pelo menos não acaba com a minha autoestima, não me faz ficar tão ansioso, igual ficar dentro das redes sociais, mas pra mim isso daí foi, tem funcionado bastante, tá? Pra você que tá desesperada em redes sociais, pega um joguinho aí, precisa se viciar, de verdade, gente, vamos tentar alguma coisa, isso é muito contraproducente, já que pra mim, o ideal seria que eu tornasse vocês completamente obcecados por redes sociais, já que eu dependo que as pessoas consumam redes sociais pra eu trabalhar, mas eu também não consigo desejar o mal do meu público, né? Enfim, várias reflexões, não cheguei a lugar nenhum, hoje eu tava com um monte de caraminhola na minha cabeça, eu só queria desabafar mesmo, tá bom? E principalmente sobre essa coisa, o que é crescer na internet? Coisa boa que não é, só é bom pra quem fica bilionário com isso, né, Virginia? Pro resto da população é uma grande desgraça, isso que a gente nem comentou aqui, uma matéria que eu li, ou foi um tweet que eu li, não sei, que falou que realmente o impacto dos jogos de aposta no Brasil já tá sendo percebido na economia, e principalmente nos problemas financeiros das classes mais baixas, ou melhor, quanto mais pobres as pessoas, mais elas tão jogando nesses jogos de aposta, cassinos virtuais que são proibidos, mas que tão divulgando aí a torta direito, né? E isso já tá sendo percebido na economia do país, não é bizarro? Mas não vou falar sobre isso, vou ler aqui um conselho ruim, gente, faz tempo que eu não leio o conselho ruim aqui pra você, e hoje eu vou ler um conselho ruim, por quê? Porque esse daqui é o spin-off do Conselhos Ruins, que é meu podcast exclusivo pra apoiadores, é um podcast, gente, e de verdade, o último que eu li, o último episódio do Conselhos Ruins foi assim, assustador. Teve um caso lá de uma Eurotrip, que foram três amigas que estavam sonhando há anos em fazer uma viagem, uma dessas amigas começou a viver uma coisa, que todas as outras, gente, teve que internar em hospital, e teve que chamar coisa de espírito, e ela me mandou vídeo, tá? Não é fanfic, ela me mandou vídeo delas no hospital, gente, uma história longa, 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 mas quanto mais eu lia, mais eu fiquei assim, pra mim, esse é o grande episódio do Conselhos Ruins, que no final não tinha um conselho pra eu dar, era mais uma fofoca, mas dentro dos vários casos que eu li naquele episódio, realmente esse da Eurotrip, olha, eu não desejo pra ninguém o pesadelo que aquelas pessoas passaram, queria tanto ler aqui, mas não posso, tem as coisinhas que são exclusivas pra quem paga, tem link na descrição, bora lá participar, gente, vocês que gostam de podcast. E o nome desse quadro é, vou ler um conselho, todo final de programa. Oi, Lore, tudo bem? Meu nome é Marcelo, gay, morador da Bela Vista, São Paulo, ainda mais gay, kkkk, kkkk, 41 anos, acompanho e amo o seu trabalho, principalmente, conselhos ruins e quesos de terror. Será que você é apoiador, gente? Mas hoje, o caso é de conselhos mesmo, só que até tem uns babados de terror, tá bom, mas então vamos pro conselho. Em dezembro de 2023, comecei a conversar com um boy, 30 anos, chamado de Jefferson, que me chamou a atenção, morador do ABC. Ele sempre foi xiliquento, desde os primeiros contatos, mas reelevei, afinal, palavras mal escritas são mal interpretadas. Ele saiu do Tinder, então consegui falar com ele através do Instagram. A conversa fluiu. Tá, você conheceu o boy no aplicativo de pegaciones, a conversa fluiu depois no Instagram e tudo bom. Mas você já achava ele xiliquento, se você já começa a achar a pessoa xiliquenta, você ainda vai insistir em alguma coisa? Acho complicado, hein? Então, marcamos o primeiro encontro. Antes de ir, ele avisou que estava zerado de verba. Eu até acredito sim. Mesmo assim, eu trouxa, falei pra ver e, obviamente, banquei tudo. Ai, amigo, mas se você vai dar aquela pegação gostosa, às vezes vale a pena pagar pro boy, né? Se você achou um boy gostoso, não sei o que você quer lá. Mas meu nível de trouxa é hard. Chamei pro final de semana, ele veio paupérrimo, ele é autônomo e foi demitido por conta de um problema de saúde um pouco antes de nos conhecermos. Coisas da vida, amigo. Nenhum problema até aqui. Uns 20 dias depois, ele conseguiu o emprego dos sonhos. Nossa, o que é o emprego dos sonhos, gente? Sendo que nosso sonho é não ter que trabalhar. Não é esse o meme do momento? Pelo amor de Deus. Começou a trabalhar e no terceiro dia, desapareceu. Isso era uma quarta-feira. Quando foi sexta-feira, reapareceu na hora do almoço, na casa dele, e contou a história mais tapafúrdia possível. Disse que errou a medicação e quadruplicou o ansiolítico. Que história estranha, gente. Onde isso vai parar? O universo fingiu acreditar e eu idem. Eu já fui alertado. Tem coisa aí. Gente, sigam a intuição de vocês, pelo amor de Deus. Todo arrependimento que eu tenho na minha vida é por não seguir minha intuição. Depois eu falo pra mim mesmo. Eu avisei, burra. A vida seguiu. Ele mais uma vez na merda porque perdeu o emprego. Eu bancando. E tudo bem. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vocês começaram a namorar? Onde essa história tá indo? Começando a bancar o boy que perdeu o emprego de novo? Que história é essa? Até que ajudei ele a montar um salão de cabeleireiro lá em SBC. São Bernardo do Campo. Tudo às custas do meu cartão. Otária. Pois então, agora eu quero que você se f... Minha filha. Como você faz isso? Vocês estavam namorando? Eu não entendi. Mas nem com seu namorado você devia fazer isso. Resumindo. Se drogou e desapareceu mais umas três vezes. Sendo todas com o dinheiro que eu dei. O salão não anda pra frente e agora tô com um B.O. de 5 mil pra quicar em cima. Ele, nas últimas conversas, foi super escroto. Ciente da situação em que me encontro. Uma afronta. Amiga, mas o que você esperava desse macho? Meu Deus do céu! Você esperava o quê? Gente, como pode ter gente assim que me segue? Porque ou você não tá contextualizando bem por que que você fez tudo isso por esse macho. Cês chegaram a trepar, cês estavam namorando, cês se viam todo dia. Como que ele entrou na sua mente assim? O que fazer? Bloquear de vez e socar o prejuízo nas minhas nádegas? Ser fofinho pra ver se ele paga algo? B.O. contra ele? Como que cê vai abrir um B.O.? Você tem alguma prova de que ele te obrigou a fazer alguma coisa? Enfim, ele é um loser drogado e sem nada. E eu, um otário quase ex-apaixonado por um lixo tóxico. Quase ex-apaixonado? Amiga, você quis ser feita de muito tonta, né? Me sinto mal. Não por estar separado definitivamente, mas por falta de caráter. Então, vocês tiveram um relacionamento? Cê não explicou isso na história, amiga? Cê não explicou qual era o nível de envolvimento que vocês tiveram? Eu não sou rico, mas consigo pagar as minhas contas com sufoco e morar num aperto confortável. Então, eu preciso do dinheiro, mas sei que ele é igual verme. Se sair da merda, morre. Olha, essa é uma boa expressão, né? P.S. A história tá super resumida, mas o 5K é referente somente ao que está computado. Não entra o Zuber de ir e vir. Paguei alguns, barzinho, etc. Enfim, me sinto um lixo. Inclusive, da última vez que ele apareceu, comprou um monte de substâncias com o meu cartão de crédito. Ele tinha os números, pagou via link de pagamento. Em anexo, uma foto minha de regata e a outra a ele. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Amiga, 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 aí na sua casa te dá cinco tapas na cara. Primeiro, ele nunca vai te pagar, tá bom? Nunca vai te pagar. Gente, e nas fotos? Esse boy que ele diz que é toda errada, não sei o que lá. Tem uma cara de bonzinho, maurecinho, de que vai te vender um curso de coaching. É que eu não posso mostrar aqui. Mas, gente, que lixo. e, amiga, nada disso vai dar certo, tá? Ele não vai mudar. Você tá disposto a tentar ajudar ele a sair desse fundo do poço aí toxicológico? Eu acho que você precisa separar seu emocional e agir como um amigo que faz uma intervenção. Mas não misturar sentimentos. Porque, gente, eu também acho bem triste a pessoa não ter ninguém pra ajudar ela. Mas eu sei que quando a gente tá dentro da situação, a gente não consegue fazer muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, é triste você ver alguém se afundando. e não ter o que fazer. A questão é, você não pode mais comprometer sua vida financeira nisso. Como é possível que você abriu um salão de cabeleireiro pra pessoa e a pessoa depois disso tudo, depois de você saber quem ele era, é porque ele conseguiu comer sua mente. Ele conseguiu. Ele conseguiu. E não é legal isso. Você vai fazer o seguinte, você vai ouvir esse áudio daqui toda noite antes de você dormir. e você vai entrar no grinder. Você vai colocar lá, sou um cara de bem, quero caras de bem. Vai achar outro macho que vai fazer você substituir esse. Eu não sou a favor de substituir um macho pra esquecer outro, mas eu acho que esse daqui é um momento drástico, meninas. Vocês não concordam? Eu acho que você vai ter que arranjar um jambrolhudo que vai te fazer pensar assim, nossa, com machos tão bons no mundo, como é que eu tava sofrendo por aquele macho podre, lixo, sabe? Você vai se questionar isso, vai dar tudo certo, eu tenho fé, muita sorte pra você. Não dê o braço a torcer, não sinta pena, não acredite nas promessas, não se envolva com esse cara. Se ele quiser ir pra uma clínica de reabilitação, você ajuda ele, você leva ele. Se ele quiser alguma, sabe? Mas nada financeiro, gente, nada. Acabou. É o que eu acho. Será que eu dei um conselho ruim? Me diga aqui nos comentários. Obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Um beijo e é nessa que eu vou. Tchau!